solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada, solicita a sua subscrição e a anexação das notas taquigráficas da reunião anterior. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência passa a fazer a leitura do acordo de procedimentos acordado pela comissão. Acordo de procedimentos. Considerando a composição da Comissão Parlamentar de Inquérito, da Barragem de Brumadinho, publicada no Diário do Legislativo, em 15 de março de 2019. Considerando que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais mais específicos que as demais prerrogativas atribuídas a todos os parlamentares. Considerando que a Lei Federal nº 1579, de 1952, que dispõe sobre as comissões parlamentares de inquérito, determina que o processo e a instrução dos inquéritos obedecerão, nos que lhes for aplicável, as normas do processo penal. Considerando que a Lei Federal nº 12.527, de 2017, e a Deliberação nº 2.693, de 2018, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, estabeleceram regramento para o acesso a informações sigilosas. Considerando que o artigo 316 do Regimento Interno prevê a aplicação, nos casos omissos, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e, subsidiariamente, das praxes parlamentares. Considerando a competência do Presidente para submeter à Comissão as normas complementares de seu funcionamento, artigo 120, inciso 1º do Regimento Interno. O Presidente estabelece o seguinte acordo de procedimentos, necessário ao bom funcionamento dos trabalhos da CPI da Barragem de Brumadinho. Número 1. As reuniões ordinárias ocorrerão às quintas-feiras, às 9h30, e as extraordinárias ocorrerão preferencialmente às segundas-feiras, às 14h30, sempre no Plenarinho 4. Número 2. Nos termos do artigo 120, inciso 29, combinado com o artigo 232, inciso 24, do Regimento Interno, os membros efetivos serão substituídos em suas faltas e impedimentos, apenas pelos respectivos membros suplentes da Comissão. Número 3. Os requerimentos poderão ser protocolados apenas por membros efetivos e suplentes da Comissão. Número 4. Todos os requerimentos devem ser fundamentados e se limitar ao objeto de investigação da CPI, deixando de ser recebidos, conforme o artigo 173, inciso 2º do Regimento Interno, caso não cumpram esses requisitos. A requisição de servidores de outros órgãos para colaborar com os trabalhos da Comissão deverá se limitar a casos determinados, em que seja constatada a necessidade de conhecimentos técnicos específicos. Número 6. Os requerimentos para oitiva de pessoas ou autoridades devem informar o motivo da convocação ou convite, além de conter justificativa fundamentada. Os convocados devem ser qualificados como testemunhas ou investigados. Número 7. A tomada de depoimento de convocados e convidados poderá ser feita apenas pelos membros efetivos e suplentes da Comissão. Número 8. Poderão os convocados e convidados usarem da palavra por até 20 minutos para considerações iniciais. Cada parlamentar que compõe o quórum da reunião poderá usar a palavra para questionamentos ao convocado ou convidado por até 10 minutos, o relator por até 20 minutos e o membro suplente por até 5 minutos. Número 9. As perguntas aos convocados e convidados deverão ser formuladas no espaço de tempo concedido, facultada a réplica ao parlamentar pelo prazo de 3 minutos, quando este não considerar satisfatórias as respostas sobre as perguntas formuladas. Número 10. Em sua arguição, o convidado ou convocado deverá ser tratado com o devido respeito, sem agressividade, truculência ou deboche, conforme mandado de segurança número 25.617, que teve como relator o ministro Celso de Mello, numa decisão monocrática do julgamento de 24 de outubro de 2010, no Diário do Judiciário de 3, publicado no Diário do Judiciário de 3 de novembro de 2005. Número 11. Os documentos recebidos pela CPI, cujo conteúdo se enquadre nas hipóteses de sigilo, conforme determina a Lei Federal nº 12.527, de 2017, e a Deliberação nº 2.693, de 2018, da Assembleia de Minas, deverão ser classificados pela Comissão por deliberação da maioria dos membros. Número 12. Os documentos produzidos e recebidos pela CPI em reunião secreta deverão ser classificados pela Comissão ao fim da respectiva reunião, por deliberação da maioria de seus membros. Caso contrário, serão considerados ultra-secretos, salvo posterior reclassificação. Número 13. O acesso aos documentos classificados como sigilosos serão disponibilizados na sala de consulta instalada na Gerência de Comissão e Informação, GDI, exclusivamente aos membros efetivos e suplentes da Comissão e aos servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa devidamente cadastrados, no horário regular de expediente do setor, mediante compromisso de responsabilidade em termo próprio, assinado pelo parlamentar e pelo servidor, não podendo ser copiados ou reproduzidos por qualquer meio sem prévia permissão da CPI. Artigo 10º, deliberação nº 2.693, de 18. Número 14. É vedado o acesso à sala de consulta com quaisquer aparelhos eletrônicos que possibilitem a cópia ou reprodução dos documentos sigilosos. Número 15. A correspondência oficial da Comissão é a atribuição exclusiva da Presidência, nos termos do artigo 120, inciso 19, do Regimento Interno. Os parlamentares que desejarem estabelecer comunicação oficial protocolar com órgãos externos à CPI deverão submeter requerimento à aprovação da Comissão. Número 16. Considerando a deliberação nº 2.700, de 2019, da Assembleia, que dispõe sobre o controle de acesso e circulação de pessoas nas dependências da Assembleia, o acesso de pessoas no transcurso da reunião da CPI por motivos de segurança dos trabalhos, fica limitado a um assessor por bloco parlamentar, em lista previamente enviada à assessoria da Comissão. Número 17. E último ponto. A cobertura da reunião por profissionais da imprensa externa, previamente credenciados, será realizada em espaço destinado para tal finalidade, sendo permitida a entrada destes profissionais na área interna do plenarinho, mediante autorização do presidente da Comissão, pelo tempo necessário para o registro da imagem, observando-se as normas estabelecidas no guia para receber a imprensa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Sala das Comissões, 19 de março de 2019. Eu coloco em votação o acordo de procedimentos. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da Comissão. Eu suspenderei agora os trabalhos por alguns minutos para conversa com os membros da CPI. Seguinte, esses são os da Comissão. Se tiver acordo, o ideal é ler um. É ir votando um por um ou outro? Vou ler e votando... Pode votar tudo junto. Então, pronto, vamos embora. Só os meus, onde estão foram convocados, na condição de investigação. Não esquece de falar. Você me lembra, eles estão aqui, tá? Vamos lá. Primeiro requerimento. Os deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito que esses subscrevem requerem a Vossa Excelência nos termos regimentais seja encaminhado ao presidente da Vale, S.A., ofício requisitando a elaboração e o envio a esta comissão de relatório sobre o histórico de utilização da barragem B1 da mina Córrego do Feijão de propriedade da empresa, desde sua construção até seu rompimento, especificando, entre outros dados, as empresas que utilizaram o barramento para depósito de rejeitos ou resíduos, a composição e quantitativos dos materiais depositados ano a ano, o volume dos líquidos, detalhando o tipo e origem acumulados na barragem e extraídos pelos drenos ano a ano, e a listas dos processos de licenciamento ambiental relacionados à estrutura. Só fazendo um parêntese aqui, todos os requerimentos aprovados serão assinados por todos os membros da comissão, deputados, membros efetivos e suplentes da Comissão Parlamentar de Inquérito. Segundo requerimento, os deputados que esses subscrevem requerem a Vossa Excelência nos termos regimentais seja enviado ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ofício requisitando cópia dos estudos internos elaborados pela Vale SA, aos quais o MP de Minas Gerais, o Ministério Público de Minas Gerais, teve acesso em que a empresa constata que os custos financeiros que teria em função de indenizações e reparações de danos em caso de eventual rompimento da barragem, seriam inferiores ao da paralisação da atividade econômica necessária à reparação da estrutura da barragem, conforme mencionado pela senhora Marta Alves Larcher, coordenadora das promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo do Ministério Público de Minas Gerais, em audiência pública promovido pela Comissão de Segurança Pública desta Casa em 26 de fevereiro de 2019. Terceiro, os deputados que este subscrevem requerem a V. Exª nos termos regimentais sendo enviado ao presidente da Vale SA, ofício requisitando cópia dos estudos internos elaborados pela empresa, aos quais o Ministério Público de Minas Gerais teve acesso, em que a empresa constata que os custos financeiros que teria em função de indenizações e reparações de danos em caso de eventual rompimento da barragem seriam inferiores ao da paralisação da atividade econômica necessária à reparação da estrutura da barragem, conforme mencionado pela senhora Marta Alves Larcher, coordenadora das promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo do Ministério Público de Minas Gerais, também na Comissão de Segurança Pública desta Casa, em 26 de fevereiro deste ano. Mais um requerimento. Os deputados que este subscrevem requerem de V. Exª nos termos regimentais seja enviado ao secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ofício requisitando os documentos abaixo listados referentes ao processo de licenciamento ambiental da barragem B1 da mina Córrego do Feijão, de propriedade da empresa Vale S.A., bem como todos os documentos que compuseram as fiscalizações empreendidas por esta secretaria ao longo da existência da referida barragem, acompanhados dos respectivos autos de infração, por ventura lavrados. Os documentos devem ser enviados preferencialmente em mídia eletrônica. Primeiro, estudos de impacto ambiental e relatórios de impacto ambiental. Segundo, licenciamento ambiental original e renovações, inclusive pareceres técnicos, e laudos e relatórios das entidades de apoio da SEMAD. Terceiro, relatório contendo as condicionantes determinadas ao empreendimento com prazo de execução e verificação do seu cumprimento. Quarto, relatórios de todas as auditorias técnicas de segurança com as respectivas declarações de condição de estabilidade. Quinto, plano de segurança da barragem PSB. Sexto, plano de ação de emergência para a barragem de mineração PAEBM. Mais um requerimento. Os deputados que subscrevem requerem a vossa silência nos termos regimentais serem enviados ao diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, um ofício requisitando cópia dos documentos abaixo listados referentes à barragem B1 da mina Córrego do Feijão, de propriedade da empresa Vale SA, também preferencialmente em mídia eletrônica. Primeiro, plano de segurança da barragem. Segundo, plano de ação de emergência da barragem de mineração do respectivo empreendimento minerário. Terceiro, relatórios de todas as revisões periódicas de segurança da barragem com as respectivas declarações de condições de estabilidade, inclusive a prevista no parágrafo terceiro do artigo 15º, ou do artigo 15, da portaria 70.389, de 17 de maio de 17, do DNPM. Outro requerimento. Os deputados que subscrevem requerem a vossa silência nos termos regimentais seja enviado ofício ao presidente da Câmara de Vereadores do município de Brumadinho, com o objetivo de convidá-lo a participar da reunião com convidados desta comissão parlamentar de inquérito para investigar as causas do rompimento da barragem do Córrego do Feijão. Pergunto aos nobres pares se eu posso resumir quando estivermos tratando da mesma reunião, só citando aqui os novos convidados. chamando também o senhor excelentíssimo prefeito municipal do município de Brumadinho, com o objetivo também de convidá-lo à mesma reunião. Ao superintendente regional da Polícia Federal em Minas Gerais, delegado Rodrigo de Mello Teixeira, também com o objetivo de convidá-lo acompanhado dos demais delegados integrantes da Força Tarefa, responsável pela investigação da barragem do Córrego do Feijão, do rompimento. Também ao comandante-geral da Polícia Militar, com o objetivo também de convidá-lo para participar da reunião com convidados da CPI. Também ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de convidá-lo acompanhado dos demais delegados integrantes da Força Tarefa, responsável pela investigação do rompimento da barragem. Também ao Ministério Público do Trabalho, com o objetivo de convidá-la a doutora Adriana Augusta de Moura, que é a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho. Também com o objetivo de convidá-la a participar com os demais procuradores integrantes da Força Tarefa, responsável pela investigação sobre o rompimento da barragem do Córrego do Feijão. Também ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de convidá-la a doutora Andressa de Oliveira Lanchotti, integrante da Força Tarefa, responsável pela investigação do rompimento da barragem do Córrego do Feijão. Ao Ministério Público Federal, com o objetivo de convidar o doutor José Adércio Leite Sampaio, integrante da Força Tarefa, responsável pela investigação do rompimento da barragem do Córrego do Feijão. Também o representante do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Extração Mineral e de Pesquisa, Prospecção, Extração e Beneficiamento do Ferro e Metais Básicos e demais minerais metálicos e não metálicos de Brumadinho, Metabase, também com o objetivo de chamar a participar da reunião com convidados. Ao movimento dos atingidos por barragem, ao seu representante, também a participar da reunião com convidados nesta CPI. A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de convidar a doutora Raquel Gomes de Souza Dias, integrante da Força Tarefa, responsável pela investigação do rompimento da barragem. Ao coordenador adjunto e ao superintendente de gestão de desastres da Defesa Civil do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de convidá-los a participar também da reunião com convidados desta CPI. Ao comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, com o objetivo de convidá-lo para participar da reunião com convidados também desta CPI. Ao chefe da Polícia Civil, requisitando cópia integral dos autos dos inquéritos policiais, atualmente em andamento ou concluídos, que investigam o rompimento da barragem do Corrego do Feijão, em Brumadinho. Ao superintendente da Polícia Federal em Minas Gerais, requisitando cópia integral dos autos dos inquéritos policiais, atualmente em andamento ou concluídos, que investigam o rompimento da barragem do Corrego do Feijão. Ao superintendente regional do trabalho e emprego em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com o objetivo de convidá-lo acompanhado dos auditores do trabalho, que estejam atuando no processo de investigação do rompimento da barragem do Corrego do Feijão, também para participar conosco de reunião. Ofício ao representante do movimento Somos Brumadinhos, somos todos brumadinhos, com o objetivo de convidá-lo para participar da reunião com convidados desta comissão também. Também solicitaram a companhia Vale SA, a empresa Vale SA, apresentação preferencialmente em mídia eletrônica, a relação contendo o nome e o cargo de todos os empregados em atividade na mina Corrego do Feijão na data de 25 de janeiro de 2019. Também seja enviado ofício ao chefe da Polícia Civil requisitando a relação dos nomes das vítimas fatais e dos desaparecidos em razão do rompimento da barragem do Corrego do Feijão em Brumadinho, ocorrido em 25 de janeiro de 2019, e se houver a relação dos trabalhadores e prestadores de serviços da Vale SA que faleceram no incidente ou que estejam desaparecidos. solicitaram a lista dos trabalhadores diretos e terceirizados alocados na planta... Acabamos de ler. Lembra agora, não lembra? O que está aí é o que está no dia? Então, solicitaram à Vale a lista de trabalhadores diretos e terceirizados alocados na planta da mina da barragem Corrego do Feijão com seus respectivos cargos e funções, bem como daqueles presentes no local na ocasião do rompimento, os que estavam trabalhando no local no momento do rompimento da barragem. Também convidaram a participar da reunião com convidados. Desta CPI, a senhora Clara Paiva, representando o movimento Águas e Serras de Casa Branca, a senhora Maria Tereza Corujo, representando o Fundo Social Ambiental Casa, Júlio Grilo, ex-superintendente do Ibama. Acho que esse estava, não? Noraldina que tinha falado dele, se não me engano. Não estava ainda, não, não é? Noraldina que eu acho que citou ele aqui. A senhora Vera Braume é representante do movimento Gandarela. Também sejam convocados a comparecer em reunião desta comissão. O geólogo César Augusto Paulino Grandchamp. O gerente de meio ambiente, saúde e segurança do Complexo Minerário, Ricardo de Oliveira. O gerente executivo operacional, Rodrigo Arthur Gomes Melo. Os engenheiros Macoto Namba e André Jun Yassuda, da Tuvisud Brasil. Empresa alemã contratada pela Vale para algumas auditorias na área das barragens. Os integrantes da gerência de geotecnia, Renzo Albieri Guimarães Carvalho. Cristina Heloísa da Silva, Malheiros. E Arthur Bastos Ribeiro. O gerente executivo de geotecnia corporativa, Alexandre de Paula Campanha. Os integrantes do setor de gestão de riscos geotécnicos, Marilene Cristina Oliveira Lopes de Assis Araújo. Felipe Figueiredo Rocha. E Hélio Março Lopes da Serqueira. E o gerente executivo de geotecnia operacional, Joaquim Pedro de Toledo. Ressalta-se que o presente requerimento tem por objetivo subsidiar os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito no intuito de apurar com fato determinado as causas do rompimento da barragem de rejeitos da Vale em 25 de janeiro de 2019. Na condição de investigados, o senhor, comparecer à reunião dessa comissão, o senhor Gerdi Peter Popinga, diretor executivo de ferrosos da mineradora Vale. Também como condição de investigado, o senhor Fábio Schwarzman, diretor-presidente da mineradora Vale à época do rompimento da barragem de rejeitos do município de Brumadinho. Solicita também audiência pública desta CPI no município de Brumadinho para debater o acontecimento e reflexos do rompimento de barragem de rejeitos da mineradora Vale no dia 25 de janeiro. E, para tanto, requer ainda seja convidada toda a comunidade local, bem como os prefeitos e vereadores dos municípios que compõem a bacia hidrográfica do Rio para a Opeba. Para que seja criada, seja encaminhada a presidência desta Casa, um pedido de providências para criar o Disque Denúncia de fácil acesso ao cidadão com ampla divulgação pelos canais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que funcionará no âmbito do Poder Legislativo Estadual para receber denúncias da população relacionadas ao rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Vale, em 25 de janeiro, no município de Brumadinho. E mais um aqui. Os deputados que subscrevem requerem, nos termos regimentais, seja solicitada aos órgãos competentes cópia dos inquéritos, bem como as informações sobre os seus desdobramentos referentes aos seguintes episódios. Primeiro, rompimento de barragem de rejeitos controlada pela mineração Rio Verde, ocorrida em 18 de junho de 2001, no município de Macacos. Segundo, rompimento de barragem de rejeitos controlada pela mineração Rio Pomba-Cataguases, limitada, ocorrida em 3 de março de 2006, no município de Miraí. Terceiro, rompimento de duas barragens de rejeitos controladas pela mineração Rio Pomba-Cataguases, limitada, ocorrida em 10 de janeiro de 2007, também no município de Miraí. Também rompimento, quarto, rompimento de um mineroduto controlado pela Samarco, ocorrida em 26 de julho de 2010, em São Sebastião da Barra, distrito do município de Espera Feliz. Rompimento, quinto, rompimento da barragem de rejeitos denominada B1, controlada pela Herculano Mineração, em 10 de dezembro de 2014, no município de Itabirito. Sexto, rompimento da barragem de rejeitos denominada Fundão, controlada pela Samarco, Barra, Vale, SA, BHP, Billington Mineração, SA, ocorrida em 5 de novembro de 2015, em Bento Rodrigues, distrito do município de Mariana. Sétimo, rompimento de mineroduto controlado pela Anglo-América Minério de Ferro, SA, ocorrida em 12 de março de 2018, no município de Santo Antônio do Grama. E oitavo, rompimento de mineroduto, também controlado pela Anglo-América Minério de Ferro, SA, ocorrida em 29 de março de 2018, no mesmo município de Santo Antônio do Grama. Ainda temos aqui mais quatro requerimentos. Requerimento que solicita a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho, Adriana Augusta de Moura Souza, pedido de informações e cópias dos seguintes documentos. Inquérito sobre o acidente de trabalho e rompimento da barragem de córrego do Feijão em Brumadinho e os autos do processo 00180-15-2019-5030142, na 5ª Vara Trabalhista de Betim. Também dos deputados que subscrevem, seja solicitado ao comandante do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais pedido de informações e cópia dos seguintes documentos. Relatório das atividades de busca realizadas em Brumadinho e daquelas em andamento. Planejamento das futuras atividades de busca. Análise dos riscos oriundos das atividades desenvolvidas e do contato com rejeitos após o rompimento da barragem da mina do córrego do Feijão. Também seja solicitada a empresa Vale SA pedido de informações e cópia dos seguintes documentos. Discriminação de investimentos e evolução dos gastos da Vale com segurança de barragens, bem como saúde e segurança no trabalho da mina Córrego do Feijão nos últimos cinco anos. Relação de empresas que faziam as medições de piezômetros na barragem. Relação dos contratos das empresas terceirizadas nos últimos 24 meses na mina do Córrego do Feijão. E seja solicitada ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais pedido de informações e cópia do seguinte documento. Situação da barragem do Córrego do Feijão contida no processo 501-3909-51-2019-8-13-024 na 22ª Vara Cível de Belo Horizonte. Vamos suspender a reunião por alguns minutos para conferência, se todos os requerimentos apresentados foram lidos aqui pela presidência. Joaquim de Bicas, impactada pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão. E o último requerimento da noite de hoje. Requer seja encaminhado ofício aos representantes dos sindicatos abaixo relacionados com o objetivo de convidá-los a participar da reunião com convidados. Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias já está incluído, MetaBase. E está aqui de novo. Vão ser todos esses com um representante? Todos os sindicatos têm trabalhadores envolvidos no Ocidente. Eu estou entendendo. Todos eles têm. Seja no Instituto de Serviço, seja no Rodoviário. Deputado Celinho, V. Exª não tinha falado que estavam todos em um fórum ou em um... Convida só um. Só um fórum. É só um. Um representante. Então, eu vou mudar o requerimento aqui. Eu pediria assessoria. Ao invés de chamarmos todos esses sindicatos, nós vamos chamar um representante do fórum que constitui... O fórum constituído pelos seguintes sindicatos. Um representante do fórum constituído pelos seguintes sindicatos. Sindicato MetaBase, Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Brumadinho, Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Refeições Coletivas de Minas Gerais, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Construção Pesada de Minas Gerais, Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Aseio e Conservação de Betim Brumadinho, Federação dos Trabalhadores da Indústria de Construção Civil de Minas Gerais, Sindicato das Empresas de Produção de Eventos de Minas Gerais, Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Minas Gerais, Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Processamento de Dados de Minas Gerais, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Minas Gerais e Fórum de Saúde e Segurança do Trabalhador. É isto? Um representante que estará aqui no dia da reunião em que estará presente o representante do Sindicato Metabase, do Metabase. Combinado? Então, em votação, todos os requerimentos... Pela ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Bartur. Só um segundinho. Tem um requerimento que se diz de disque denúncia, acho que é... Já foi lido. Eu queria recomendar, em vez de fazer disque denúncia, que vai ter que colocar uma pessoa por conta do telefone, em vez de ser disque denúncia, fazer pelo WhatsApp, porque aí uma pessoa só consegue fazer outros serviços e cuidar dos... Nós vamos solicitar... Isso, como é uma questão interna da Assembleia, depois, extraoficialmente, nós podemos dar encaminhamento a esse seu requerimento. Está resolvido? Pode falar. Sr. Presidente, na verdade, a importância do disque denúncia é pela questão do sigilo. O WhatsApp nem sempre mantém o sigilo da pessoa. Então, às vezes, a pessoa quer fazer uma denúncia preservando a sua identidade. Então, dessa forma, seria melhor. E mais do que isso, a Assembleia tem uma boa estrutura, que, obviamente, será contemplado um funcionário já de carreira da casa, ou que já esteja contratado, sem trazer nenhum novo gasto à casa. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. A senhora deputada e os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados. Para a declaração de voto? Para a declaração de voto, deputado André Quintão. Bem, presidente, eu evitei fazer o encaminhamento de votação até pela urgência de aprovação dos requerimentos, com a presença aqui do coro bastante representativo de tutulares e suplentes. Agora, é importante, até porque essa é uma CPI, pela nossa responsabilidade, com muita visibilidade e acompanhamento público, diante da gravidade do fato, da tragédia, eu queria só resgatar uma certa lógica que presidirá, conduzido por vossa excelência, os trabalhos dessa comissão. Nós temos, e o requerimento do deputado Sargento Rodrigues, da deputada Beatriz, foram muito precisos, muito bem elaborados, ao colocar três objetivos muito concretos dessa CPI. o objetivo de apurar as causas e os responsáveis pela tragédia, as ações de reparação, aquelas possíveis, infelizmente, não se repara a perda humana, e muitos passivos ambientais, mas eu destacaria as perdas humanas, e com eventuais aperfeiçoamentos da legislação, além daquilo que já fizemos, e bem fizemos agora, nessa legislatura, com a lei das barragens, em relação a um trabalho preventivo ou complementar. Então, são três objetivos, muito nítidos, que, inclusive, se estenderá para as outras barragens, como desdobramento do trabalho inicial. Agora, desdobrará como, inclusive, medidas preventivas ou corretivas. Esse conjunto de requerimentos que aqui aprovamos serão ordenados numa lógica de trabalho. Acho que é bom a gente dizer, porque nem sempre há uma compreensão da dinâmica da CPI. Nós iniciaremos os trabalhos da CPI com um alinhamento de informações. Isso é fundamental, porque existem instituições que já estão, desde o primeiro dia, realizando as investigações. Então, essa série de requerimentos serão ordenados dentro de uma lógica de trabalho, dentro de um roteiro de trabalho. E eu acho que nós temos que prezar isso durante os trabalhos da CPI. Obedecer a essa lógica, até para a gente não desviar o foco. Então, nós reuniremos com as polícias, civil e federal e militar, nós reuniremos com os órgãos de fiscalização, com o Ministério Público Estadual e Federal, com os movimentos sociais, sindicatos, personalidades e também comunidade. Então, a primeira etapa é exatamente o alinhamento de informações presenciais, complementada por uma série de documentos aqui pedidos. A segunda etapa, ela é já mais objetivada do ponto de vista investigativo, presencial. A partir dos requerimentos aprovados, mais novos requerimentos que o alinhamento de informação poderá nos trazer, ou até revendo requerimentos aprovados, ou acrescentando novos investigados e ou testemunhas. Aí entraremos na segunda etapa da CPI. Na terceira etapa, e elas têm ações conjugadas, não tem que esperar uma para fazer outra, a preocupação também com as ações de reparação para os trabalhadores, para as famílias, e a conclusão dos trabalhos, inclusive com as recomendações e eventuais alterações de legislação. Então, é bom a gente ter, inclusive para fora, claro esse ordenamento, porque muitas vezes o acompanhamento de uma CPI, ele vai muito naquilo que dá notícia, naquilo que é o fato político, naquilo que às vezes dá o holofote. Mas é a cada momento que a gente tiver, é importante colocar essa lógica de trabalho. Aí eu falo aqui, inclusive, na condição de relator. Isso já é uma espécie de roteiro do que será o relatório. O próprio deputado Sávio Souza Cruz, também aqui, já na parte informal, colocou bem isso. O primeiro objetivo nosso é o que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu, e quem foram ou foi o responsável pelo que aconteceu. Depois a fase reparatória, e depois a fase de correção e prevenção com alteração na legislação. Então, eu acho isso muito, é uma CPI muito séria. Nós queremos chegar no objetivo que nos propusemos, e eu acho que é isso que presidirá, com certeza, a condução do deputado Gustavo Aladares. Então, acho importante, e eu, como relator, vou submeter com mais calma, inclusive ouvindo também, após esse alinhamento, uma estrutura de relatório para que a gente seja preciso e não divague em situações a questões que não contribuam com o objetivo maior. apurar, responsabilizar, reparar aquilo que for possível e prevenir com ações corretivas e ou legislativas. Muito obrigado. Deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu quero apenas convergir também aqui com a fala do deputado André Quintão. Eu acho que na próxima reunião administrativa da comissão, nós podemos fazer um novo ajuste no foco. E eu acho que essa questão não há nenhum demédio, pelo contrário, que a gente traga isso aqui publicamente. Fazer um novo ajuste no foco, porque não dá, em tempo hábil, pelo prazo estipulado regimentalmente, 120 dias, e prorrogar por mais 60, ou seja, nós teríamos aí 180, seria isso? 180 dias, o prazo máximo, para que a CPI consiga chegar à sua conclusão de seus trabalhos. Há questões aqui, e aqui nós estamos diante da presidente da comissão de direitos humanos, da comissão de segurança pública, da comissão de meio ambiente, e outros, defesa do consumidor, mas me parece que não é um tema afeto, trabalho, previdência social, eu acho que algumas demandas que alguns colegas estão trazendo para aqui, elas podem ser resolvidas numa comissão permanente, porque ela é permanente. E foi exatamente isso que eu discuti aqui com o Sávio. Vamos ajustar o foco, trabalhar melhor no objetivo que nós queremos chegar, e o Sávio colocou aqui muito bem, e eu concordo, em grão número de gêneros, nós precisamos encontrar quem foi o responsável. Nós temos mais de 300 vítimas fatais, nós temos 308 vítimas fatais, porque não adianta a gente tentar enganar uma esperança de encontrar alguém debaixo da lama vivo depois desse tempo todo. Então, 308 vítimas fatais. Um estrago de devastação enorme, seja ambiental, seja patrimonial. Mas nós temos aqui que chegar exatamente a coletar o maior número de informações que já estão produzidas, e a gente tem que trazer essas informações para o CPI, sendo algumas delas no Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil, compartilhar essas informações com os membros da comissão. Uma vez todos nós conseguimos ler os inquéritos policiais, ter acesso aos laudos, a laudo de vistorias, e depois estudos que a própria Vale produziu, aí sim facilita, inclusive, na hora de interrogar aqueles que já foram presos, de, inclusive, convidar o secretário e saber se o secretário de meio ambiente tem participação direta no licenciamento e na renovação desse licenciamento, por que o secretário está lá há tanto tempo e isso vem acontecendo, porque, pelo menos, diversas notícias pelos jornais é que as licenças continuaram a ser renovadas durante o período em que o secretário germano permanecia secretário do meio ambiente. Então, não precisamos consolidar essas informações e, a partir daí, ouvir. Ouvir o senhor Fábio Schwarzman, que está convocado, se amanhã, presidente, deixar isso aqui claro, se amanhã a condição do senhor Fábio Schwarzman não for de investigado e for de testemunha, não há nenhum óbvio por parte desse deputado de renovar o requerimento e apresentar para que ele venha aqui como testemunha. Até porque, se ele mentir testemunha, ele pode sair daqui preso também, como nós já fizemos isso na CPI do narcotráfico. O cidadão foi convidado na condição de testemunha e mentiu descaradamente e, ao final, sou preso da CPI. Então, não há nenhum óbvio, nenhum empecilho em mudar isso. Mas eu concordo aqui com alguns colegas, nós temos que tomar cuidado para não alargar demais e aí desfocar e ser um trabalho que não seria da própria mente da CPI. A CPI tem poderes de autoridades sociais próprias e ela tem que saber utilizar essa força que a lei lhe concedeu. E eu tenho certeza, numa composição de sete deputados, nós romperemos também os obstáculos políticos, que à medida que a gente chegar às denúncias ou que fomos ouvirmos as pessoas aqui e que determinados depoimentos forem dados aqui, com certeza, os membros da CPI terão uma reação imediata, aprovarão requerimento imediato, requisitaremos documento imediato, dirigências serão feitas e às vezes com o auxílio da Polícia Civil, da Polícia Federal. Uma vez sendo ajustada, eu tenho certeza, presidente, que nós vamos avançar, eu diria, com mais serenidade e com objetividade nos trabalhos da CPI. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Deputado Noraldino Júnior. Sr. Presidente, eu quero parabenizar todos os deputados pela primeira reunião e eu acredito, presidente, que, nobres colegas, eu queria fazer uma sugestão. os requerimentos de pedido de informação, Sr. Presidente, que esses requerimentos de pedido de informação é só para enriquecer os trabalhos da comissão. Eu não vejo muito, eu não vejo nenhum problema em requisitar informação dentro do, com relação ao rompimento da barragem. E quanto à relação de convite e tudo, eu acredito, sugiro que a gente, pode fazer o recebimento e deixar para apreciar depois. O que eu quero chamar a atenção, presidente, e o sargento Rodrigues o faz muito bem quando trabalha em prol, um trabalho certo, correto, em prol dos policiais, e eu queria que chamar a atenção dos colegas, porque eu conheço a realidade e a deficiência que nós estamos vivenciando no sistema estadual de meio ambiente, e o que eu peço a essa comissão, para a gente ter muito zelo em relação aos funcionários do Estado de meio ambiente. Porque, às vezes, nós tivemos algumas matérias aí, até citando alguns funcionários, que nós não temos, não tem nenhuma relação com o rompimento da barragem. E eu digo isso porque é o seguinte, da mesma forma, tem um policial que está conduzindo, e, às vezes, está conduzindo de forma correta dentro dos instrumentos que tem e, às vezes, recebe alguma crítica que afeta o policial. Então, eu queria só pedir esse zelo com relação aos funcionários do sistema estadual de meio ambiente, são pessoas, a não ser que nós tenhamos aqui qualquer indício de irregularidade. Eu sou o primeiro a trabalhar e atuar para que essa pessoa seja responsabilizada. Muito obrigado. pergunto se mais algum deputado quer fazer o uso da palavra? Tem dois requerimentos que a assessoria achou por bem e nós fazemos de novo a leitura para que não parem dúvidas. O primeiro, para que seja enviado ofício ao representante do fórum que congrega os sindicatos abaixo relacionados. Metabase, Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Brumadinho, Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Refeições Coletivas de Minas Gerais, Sindicato dos Trabalhadores de Indústria e Constituição Pesada de Minas Gerais, Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Aceia e Conservação de Betinho e Brumadinho, Federação dos Trabalhadores da Indústria da Constituição Civil de Minas Gerais, Sindicato das Empresas de Produção de Eventos de Minas Gerais, Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Minas Gerais, Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Processamento de Dados de Minas Gerais, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Minas Gerais e Fórum de Saúde e Segurança do trabalhador. Em votação, o requerimento para que o representante deste fórum esteja conosco numa reunião com convidados desta comissão parlamentar de inquérito. Senhoras e senhores deputados, que eu aprovo a pergunta como se encontram, aprovado. E o último, para que seja enviado ofício aos prefeitos dos municípios que compõem a bacia hidrográfica do Rio para o Peba, com o objetivo de convidados a participar também de uma reunião com convidados da comissão parlamentar de inquérito. Presidente, esse último requerimento já está contemplado naquilo primeiro. É porque havia uma dúvida, deputado Sargento, pelos inúmeros requerimentos que foram aprovados e apreciados na reunião de hoje, para que não paire dúvidas, acho que é melhor pecarmos pelo excesso do que pela... Só para a título de colaboração com vossa excelência. O requerimento para a audiência pública na cidade de Brumadinho para ouvir a população inclui o convite aos vereadores e prefeitos de todos os municípios, dos 18 municípios da bacia do Paralpeba. Eu não tenho dúvida de que os requerimentos hoje aprovados, muitos deles serão otimizados. Mas, como todos os deputados tiveram o direito a apresentá-los, vamos fazer a última votação aqui para encerrarmos hoje esta reunião. Então, para votar, coloque em votação o requerimento que convide os prefeitos da bacia do Ográfico do Rio para o Peba, com o objetivo de convidá-los a participar de uma reunião com convidados dessa CPI. Em votação, requerimento. Sra. Deputada e Srs. Deputados, que eu aprovo, para nós, como se encontram, aprovado. O resultado passa... Gente, antes de falar do resultado parcial desta comissão, eu gostaria de solicitar, me parece que estava faltando apenas... Estava me... Deputado Sávio, estava faltando apenas a indicação do representante do seu bloco, de um funcionário, para estar conosco aqui dentro das... Tudo bem. Então, que... Ok. Que eu faça com uma certa preceza para que já na próxima reunião de quinta-feira tenhamos melhor organizado os trabalhos desta comissão. A indicação de um representante de cada bloco para acompanhar os trabalhos aqui dentro do plenarinho. Senhores deputados, o resultado parcial desta reunião será liberado hoje. O resultado completo da reunião, porque são muitos os requerimentos, e por conta do adiantado da hora, incluindo todos os requerimentos aprovados, será disponibilizado no site da Assembleia amanhã, de forma mais... De forma mais célebre possível. Ok? No mais... Cumprida a finalidade desta reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Obrigado.